Pode começar? Bom, eu não sei quantas pessoas que estão aqui, que estavam na apresentação anterior do Ari, quem que estava nas duas? Porque tem uns slides no começo que vão ser meio parecidos, porque a gente não sabia direito quem que ia permanecer nas duas. Então eu vou passar meio rápido, são umas informações gerais sobre a universidade e tal. Tem uma correção, que é uma coisa que o Ari observou, que tinha uma estatística que a gente tinha pego errado, aí ele que observou, eu corrigi nos meus slides e o dele ficou, que é o quanto por cento da produção científica do Brasil, que é produzido na Universidade de São Paulo, são algumas informações relevantes. Então isso aqui de uma certa forma está relacionado, é uma continuação, ficou uma parte meio temática, dentro da área do software livre, acabou ficando uma sessão quase que de apresentações sobre inteligência artificial, temas relacionados com inteligência artificial. No ano passado eu não participei da Campus Party, há dois anos atrás eu participei também, e aí eu apresentei esse tema aqui, num formato parecido com o formato que o Ari apresentou hoje. foi uma coisa assim mais prática, mais de botar a mão na massa, de fazer uns experimentos e tal, com uma ferramenta lá que a gente usou. Esse ano aqui, então, o Ari ficou com essa parte mais prática, sobre o outro assunto, que foi a mineração de dados, e eu vou falar então sobre inteligência artificial em jogos de computador, só que de uma maneira um pouco mais geral e tal, vai ser uma apresentação um pouco mais breve. Eu sei também que, assim como foi da outra vez, chega um determinado horário, que acho que é uma hora, eles fecham todos os microfones, não é isso? Não vai ter momento de telefone. Então, a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade. Mas, de qualquer forma, eu planejei a apresentação para uma hora de apresentação. Eu tenho slides aqui para apresentar por uma hora, se vocês ficarem só ouvindo. Mas dá para falar de uma maneira um pouco mais breve, mais econômica e acelerar algumas coisas? E direcionar também para vocês tiverem interesse em algumas coisas mais específicas. Então, se vocês quiserem perguntar no meio e tal, vocês ficam à vontade, não é uma coisa muito formal nem nada. Então, o tema é esse aí. É inteligência artificial e jogos de computador. Na verdade, poderia ser em jogos de computador. Quer dizer, como que a gente pode usar, qual que é a relevância da inteligência artificial para jogos de computador. A ideia, então, vai ser eu falar um pouquinho para a gente se situar da área de inteligência artificial de maneira geral e depois falar de como que ela está sendo aplicada para a construção de videogames e como que isso aí está sendo, está tendo uma importância crescente, tanto para a geração de produtos novos como para a produção de games de maneira geral. Bom, então, essa identificação é igual ao que a gente, o Ari já apresentou. Quer dizer, a palestra, eu que vou apresentar, mas ela foi organizada por nós dois. O Ari é um dos pesquisadores do Laboratório de Interatividade e Entretenimento Digital da USP. Aqui está brevemente o currículo dele, o meu também, eu também faço parte do mesmo laboratório. Essas são as informações. A informação que foi atualizada é a seguinte, eu tinha pego de uma fonte que a relevância da USP para a produção de pesquisa no Brasil era da ordem de 10%, quer dizer, 10% de tudo que se produzia de pesquisa, de publicações e de resultados na USP viria da USP. E, na verdade, essa cifra é até maior. Quer dizer, para vocês saberem, mais de 50% da produção científica do Brasil vem das três universidades paulistas, a UNESP, a USP e a UNICAMP. E 50% da produção científica... Oi? Vai ter o momento de telefone. Então, eu vou falar um pouquinho mais rápido, quando chegar uma hora, a gente vai ser cortado o microfone e tal, e aí vai ter a sessão lá geral. Então, tem essas informações, são informações gerais. A USP, ano passado, fez 75 anos, flutua aí, está em torno de ser a centésima universidade mais importante do mundo. É uma universidade importante e grande, tem bastante alunos, bastante professores. Dentro da USP, existe o Departamento de Ciência da Computação, existe também Engenharia da Computação, existem ciências da computação em outras unidades e tal. é um departamento que tem uma certa tradição, um reconhecimento, principalmente com relacionamento com outras universidades fora do Brasil. O LIDET é o laboratório onde a gente trabalha, laboratório de interatividade e entretenimento digital, que tem todas essas informações, que muitos que estão aqui já viram. Enfim, é um laboratório de pesquisa, que desenvolve sistemas interativos inteligentes, e que faz parte de toda uma rede de pesquisa, que tem uma série de pesquisadores no Brasil e no exterior, diversos países aí. E um grupo grande de estudantes de pós-graduação que atuam no grupo atualmente. Então, entrando rapidamente no assunto, porque eu preciso controlar um pouco o tempo também, porque a gente vai ter um final aí bem definido. O assunto, então, é tratar de inteligência artificial, como que ela pode ser aplicada para a construção e dentro do contexto de videogames. Então, a inteligência artificial é uma área de pesquisa que é muito curiosa por um aspecto. Quer dizer, do jeito como a gente entende essa área de pesquisa hoje, ela teve uma data de nascimento, o que não é muito comum. Quer dizer, se vocês pensarem na matemática, quando que nasceu a matemática, quando que nasceu a física, quando que nasceu a história, sei lá. Não tem data de nascimento. A inteligência artificial tem. Ela foi formalizada como resultado, de certa forma, como consequência de todo um programa de pesquisas que estava se constituindo depois da Segunda Guerra Mundial, no mundo todo, mas principalmente direcionado por toda uma forma de organizar pesquisa científica que foi se cristalizando, principalmente nos Estados Unidos. Em 1956, alguns pesquisadores resolveram ou perceberam que estava se formando uma nova área multidisciplinar e eles resolveram formalizar essa área para que ela pudesse contar com fontes de financiamento específicas, com linhas de trabalho, linhas de atuação mais bem caracterizadas. Então, em 1956, um pesquisador que hoje é bastante conhecido, famoso, ainda está vivo, atuante, mas já tem bastante idade, hoje é um professor aposentado da Universidade de Stanford, ele organizou esse workshop, um grupo de trabalho que se reuniu e falou, vamos ter como objetivo constituir uma nova área de pesquisas. Então, tinha gente da área de medicina, de neurofisiologia, tinha engenheiro eletrônico, tinha um monte de gente lá, tudo, e o objetivo deles foi se juntar para criar uma nova área de pesquisas. Então, o objetivo foi esse daí. Essa área de pesquisas, ela identificou duas linhas de trabalho que a gente pode dizer que estariam mais relacionadas com uma área de pesquisa básica, pesquisa fundamental, e uma área mais de engenharia, de pesquisa tecnológica, de construção de sistemas, construção de artefatos. Então, o objetivo 1 está relacionado mais com essa pesquisa básica. Qual que era o objetivo? Era entender o que é a inteligência, de onde que vem a inteligência, e entender de que maneira, fazendo uso da metodologia científica, a metodologia de pesquisa mais tradicional e clássica que a gente tem. Então, por meio de validação empírica de modelos. Então, qual que era a ideia? A ideia era falar, bom, o que é inteligente? Bom, não sei, vamos sair observando e alguma coisa que a gente classifique como sendo inteligente, a gente vai tentar modelar cientificamente aspectos que caracterizem atributos que nos levam a classificar este fenômeno, este objeto, essa entidade, como sendo inteligente. Com base nisso, a gente vai ter a construção de um modelo científico, explicativo, desse fenômeno, que a gente está chamando de inteligência, e aí a gente vai pegar esse fenômeno e vai testar, através do modelo, se a gente conseguiu entender o fenômeno ou não. Então, o objetivo não era produzir nada, era entender a inteligência, quer dizer, da onde que ela vem, o que que resulta dela, como que ela pode ser reproduzida, reconstituída em dispositivos com o objetivo de entender a inteligência, quer dizer, o que que é isso? Existe mesmo? Será que nós somos inteligentes? Ou será que é uma, só uma circunstância, um contrato social, que a gente, um chama o outro inteligente, o outro chama o outro, fica todo mundo satisfeito, mas na verdade, inteligência não existe. Então, o objetivo era esse, era descobrir isso. O objetivo dois, era um objetivo mais de engenharia. Então, era, tudo bem, se eu conseguir construir um dispositivo inteligente para validar a minha teoria científica de inteligência, bom, eu construí um dispositivo inteligente, então eu vou poder, talvez, utilizar esse dispositivo no meu dia a dia, na minha fábrica, na minha empresa, para fazer alguma coisa prática. Então, será que eu consigo utilizar como efeito colateral da construção desses modelos explicativos dos fenômenos inteligentes? Eu consigo aproveitar esses dispositivos que eu estou construindo para fazer alguma coisa que seja útil? Então, foi, é como resultado desse objetivo número dois que começaram a surgir produtos como esse que o Ari apresentou em bastante detalhe no workshop anterior aqui sobre mineração de dados. Quer dizer, será que eu consigo identificar regras de associação que relacionam fenômenos do mesmo jeito que um cientista faz ou que um observador de pássaros faz, sei lá o quê? Se eu conseguir, então eu estou usando alguma teoria proveniente da área de pesquisa que a gente chama de inteligência artificial para produzir algo que nos ajuda no nosso dia a dia, por exemplo, para detectar fraude, para direcionar propaganda de marketing, para direcionar campanhas de marketing, para fazer alguma coisa que seja interessante. Eu consigo construir um sistema para diagnóstico que consiga, por exemplo, fazer com que uma máquina se auto-identifique seus defeitos como máquinas fotocópia, fotocopiadoras, algumas máquinas hoje já conseguem fazer, consigo fazer alguma coisa prática. Então, desde 1956, os objetivos da inteligência artificial se caracterizaram como fazendo parte desses dois grupos, inteligência artificial como ciência básica, como uma metodologia para caracterizar um fenômeno que supõe-se que exista e que a gente vai chamar de inteligência, de comportamento inteligente, e o objetivo número dois, a apropriação e a boa utilização desses recursos para produzir artefatos e efeitos que possam ser úteis, que possam ser interessantes para o nosso dia a dia. Muito bem. E o que é um jogo de computador? Então, vamos parar de falar de inteligência artificial um pouquinho e vamos falar do que é um videogame. Não preciso ficar explicando muito, porque na prática todo mundo sabe o que é um videogame. Mas se a gente quisesse explicar para um marciano que chegou aqui e falou não sei o que é um videogame, como que a gente explicaria? Então, uma possível explicação está aqui. Então, é um produto, alguma coisa que a gente constrói para ser utilizada por alguém, produto comercial ou não, mas é um produto caracterizado por ser interativo, um videogame que você constrói e fica jogando sozinho, normalmente a gente não chamaria de videogame. Então, é um produto que é interativo, ele é feito para ser utilizado por seres humanos, em geral, fundamentado em tecnologias computacionais, não necessariamente, mas no nosso caso aqui a gente vai estar falando de videogames computacionais, quer dizer, que a gente joga no computador e que são construídos para essas finalidades aqui. A mais óbvia e a mais evidente é para entretenimento, para a gente se divertir socialmente ou individualmente, de alguma maneira para a gente se divertir. Mas também existem videogames que são construídos como forma de expressão artística, como forma de uma manifestação cultural e existem videogames que são construídos para atingir certas finalidades muito específicas de marketing, de educação, de treinamento, vocês devem conhecer, se não conhecem, é interessante vocês procurarem aí pela web e tal e acharem videogames muito interessantes que existem, por exemplo, para ensino de idiomas. Você joga um videogame, você participa de um sistema interativo que tem características de entretenimento e depois de jogar você descobre surpreendentemente que aprendeu rudimentos de um idioma diferente e tal. Então existem coisas muito interessantes que são construídas e isso aqui é uma forma que a gente pode imaginar de caracterização do que é um jogo de computador, um videogame. E o que tem videogame a ver com a inteligência artificial? Bom, para responder isso daqui eu vou tentar falar um pouco mais a respeito da inteligência artificial e de como ela tem se caracterizado com o passar do tempo. Então eu vou contar um caos para vocês. Em 2006 eu tive a oportunidade de participar de uma conferência e nessa conferência tinha pesquisadores da universidade e representantes da indústria. Dentre os representantes da indústria tinha uma representante de uma empresa muito conhecida que é a Electronic Arts que desenvolve videogames e aí as pessoas alguém perguntou para ela você acha que inteligência artificial vai se tornar é algo importante para a construção de videogames? Vai se tornar algo mais importante ainda com o passar do tempo? Aí ela respondeu eu como pesquisador de inteligência artificial estava na plateia ela falou eu acredito sim aliás eu acredito que a inteligência artificial vai se tornar algo fundamental para a construção dos videogames do futuro. Aí eu enchi o peito na plateia fiquei todo satisfeito oba! Mas aí imediatamente ela acabou com a minha alegria porque ela falou claro que eu estou falando da inteligência artificial não aquela que as pessoas conhecem como inteligência artificial que vem da universidade mas estou falando da inteligência artificial que é relevante para a indústria de videogames aí eu murchei de novo na cadeira fiquei quieto lá mas aí fiquei pensando do que ela está falando? A única inteligência artificial que eu conheço é essa aqui que eu contei a história para vocês nasceu em 1956 que foi construída dentro das universidades que hoje gera produtos muito relevantes interessantes mas do que ela estava falando? e aí depois de um bocado de tempo isso foi em 2006 recentemente eu comecei a formular e entender um pouco algumas coisas que geraram esse modelo que eu vou apresentar aqui para vocês que é uma tentativa de explicação do que ela estava falando essa tal representante da Electronic Arts então a inteligência artificial ela hoje em dia ela está dividida em três grandes grupos de trabalho tem três quando você fala o trabalho com inteligência artificial uma pergunta muito razoável de se fazer seria pois não qual delas? porque é muito comum que as pessoas quando trabalhem com inteligência artificial sejam desenvolvendo sistemas inteligentes elas tenham como foco um desses três uma dessas três possibilidades aqui então a primeira possibilidade que está lá se chama muito frequentemente inteligência artificial profunda ela está relacionada com aquela visão do objetivo número um da inteligência artificial que eu falei agora há pouco então que tem por objetivo construir sistemas inteligentes sem nenhum objetivo prático necessariamente em mente mas com imaginando que dessa forma as pessoas vão ser capazes de entender melhor da onde vem e para onde vai a inteligência quando as pessoas falam da inteligência artificial superficial muito frequentemente a gente está falando daquele segundo objetivo da pesquisa na inteligência artificial quer dizer eu não estou tão interessado em construir um sistema que seja assim profundamente intrínsecamente inteligente basta que ele se comporte como se fosse inteligente que ele dê todas as respostas iguais a de um sistema inteligente o tempo todo porque aí dessa forma eu vou estar conseguindo reconstruir num artefato num dispositivo artificial o comportamento inteligente e dessa maneira eu vou estar construindo dispositivos úteis quer dizer tão úteis quanto o componente inteligente que antecedeu aquele dispositivo e aí vocês podem imaginar alguns exemplos concretos por exemplo sistemas automatizados para controle para direcionamento para pilotar trens caixa eletrônico tem uma série de exemplos muito concretos que podem dar o caixa eletrônico ele não funciona o algoritmo que faz funcionar o caixa eletrônico não tem nada a ver com a maneira como um caixa humano raciocina mas para você retirar dinheiro do banco funcionalmente ele faz a mesma coisa então apesar de eles serem intrinsecamente diferentes na prática para as coisas que você tem para fazer quando você vai interagir com o caixa eles acabam funcionando mais ou menos do mesmo jeito então dá para trocar um pelo outro apesar de eles não serem a mesma coisa isso é mais ou menos um mesmo argumento que a gente poderia usar mas eu não vou entrar nessa confusão primeiro porque mudaria o tema do assunto segundo porque eu entraria num assunto bastante polêmico para se falar na sessão de software livre mas na questão da equivalência aparente por exemplo entre a wikipedia e a enciclopédia britânica não são a mesma coisa são completamente diferentes mas para todos os efeitos práticos quando você precisa de uma informação rapidinho para impressionar o seu vizinho de sala não sei o que acaba funcionando tanto um quanto o outro existe uma terceira possibilidade que eu acho que é o que essa representante da electronic arts estava falando que é a inteligência artificial simulada a inteligência artificial simulada ela é um passo adiante nessa mesma direção então ela tem por objetivo construir sistemas que não tem a mínima pretensão de ser inteligentes ou de reproduzir qualquer aspecto do comportamento inteligente mas que sejam construídos com habilidade suficiente para darem a impressão para quem está para quem está utilizando aquele dispositivo aquele produto de que por trás daquele daquela tela existe um algoritmo que consegue superficialmente reconstituir o comportamento inteligente então eu posso dizer que a inteligência artificial simulada está para superficial assim como a superficial está para profunda é mais ou menos essa ideia bom esses três modelos eles possibilitam então a gente enxergar as coisas então isso tudo que eu acabei de falar eu vou estar escrito aqui eventualmente vocês vão ter acesso a esses slides e aí vocês vão poder ver isso aqui então se a gente olhar agora do mesmo jeito que as outras inteligências artificiais estão olhando para a inteligência artificial profunda o que a gente vai ver é isso que eu acabei de falar quer dizer é uma área de pesquisa que tem por objetivo reconstruir o comportamento inteligente se a inteligência artificial profunda e a simulada olharem para a superficial o que elas vão enxergar é a construção de dispositivos que tem a que dão a impressão de serem inteligentes e se todas elas olharem para a inteligência artificial simulada elas vão encontrar dispositivos que dão a impressão de estarem tentando dar a impressão de serem inteligentes a gente vai dando cada vez a gente se afastando cada vez mais daquela ideia de reconstrução da inteligência muito bem o que que se faz na construção de videogames bom primeiro aquilo que eu falei uma está relacionada com ciência básica outra com pesquisa tecnológica e outra com a geração de produtos em que as pessoas não estão nem aí se aquilo é inteligente ou se não é interessa a impressão que aquilo vai provocar no cliente no comprador potencial para gerar o resultado desejado então só para dar alguns exemplos um pouco concretos isso daqui é um site que vocês podem encontrar da escola de comunicações e artes da USP como vocês podem imaginar os estudantes de pós-graduação graduação os professores da escola de comunicações e artes da universidade de São Paulo não estão dando a mínima para qualquer valor comercial que o resultado dos trabalhos deles possa produzir o que eles estão interessados é em verificar se conceito pelo menos a maioria deles o que eles estão interessados é em verificar se conceitualmente o que eles estão produzindo está traduzindo algum modelo alguma está explicando alguma coisa de caráter estético de caráter de valor artístico etc então esse grupo de pesquisas grupo de mundos virtuais jogos e avatares da escola de comunicações e artes da USP produz videogames os videogames que são produzidos lá não são videogames convencionais eu recomendo sugiro que vocês deem uma pesquisada lá na escola de comunicações e artes procurar a professora Silvia Laurenti ou alguns desses pesquisadores alguns estudantes dela que estão mencionados aí para ter a experiência de jogar videogames que são produzidos sem o menor pretensão ou direcionamento de natureza comercial que estão lá para verificar para testar certos conceitos é uma experiência interessante então esses avatares esses sistemas esses personagens sintéticos que são construídos lá eles vão reproduzir certos comportamentos e o objetivo é verificar como que as pessoas reagem diante desse comportamento como que o comportamento do personagem reage diante da reação das pessoas então o objetivo é construir videogames que permitam verificar se determinadas teorias e modelos inclusive de inteligência tem uma base sólida uma base científica uma fundamentação sólida então existe pesquisa mas é vocês podem perceber que é uma coisa bem específica bem especializada que trata da inteligência artificial profunda aplicada a produção de videogames a inteligência artificial tecnológica superficial aí a gente vai encontrar com mais frequência sendo aplicada para a construção de videogames aí ficou meio esquisito coincidir um pouco as cores aí ficou meio esquisito mas existe esse jogo aqui que chama Gun Tactics que a gente usou em alguns cursos lá no nosso departamento existe também o Java Boot que tem mais ou menos a mesma natureza que são jogos que a gente que joga mas em vez da gente jogar diretamente a gente programa o comportamento do personagem que a gente quer no caso aqui são pequenos exércitos de soldados lá que dão tiro e tal então você programa uma tática de guerra para esses personagens aí o seu oponente também programa e aí vocês colocam os dois times os dois grupos numa arena e assistem a partida para ver quem que vai ganhar e aí vocês ficam assistindo é bom agora eu fiquei com movimentação meio limitada aqui bom então é voltou? não é esse aqui mesmo o pronto então é nesse caso o que que a gente tem a gente tem algoritmos que controlam esses exércitos aí ou times e esses algoritmos eles não são o jeito que um soldado pensa num campo de batalha ou que um jogador de futebol pensa durante um jogo de futebol mas eles vão reproduzir aquele mesmo comportamento de forma mais eficiente ou menos eficiente e aí existem torneios e tudo para verificar isso para verificar a eficiência da estratégia que você constrói e a terceira possibilidade é a que é mais utilizada na indústria de games então a inteligência artificial simulada aonde que ela é utilizada então ela foi utilizada originalmente em jogos como Pac-Man vocês devem lembrar ou já devem ter ouvido falar desse jogo aqui aonde na programação do comportamento dos fantasminhas que corriam atrás do personagem que a gente controla então como que eles têm eles têm uma estratégia que para você que está jogando pode dar a impressão que quando ele está por exemplo de costas para você ele não te vê mas dentro do sistema se você olhar o código do Pac-Man não tem nada que diga que tenha por exemplo visada para o fantasminha o que tem é um sistema que vai dar a impressão para quem está jogando de que quando o fantasminha está de costas ou seja quando o sprite que representa o fantasminha está em uma determinada posição com relação a posição que você está do jogador que ele não vai ver certos parâmetros e certas variáveis vão ser modificados então essa é a ideia e esse jogo também é uma coisa para a gente pensar para quem gosta de videogame é um jogo importante fundamental na história dos videogames porque se a gente for pensar muito pouca coisa em termos de roteiro foi desenvolvida desde então tem outras vertentes e tudo mas tem uma grande quantidade de jogos que a gente joga até hoje que são Pac-Man com embalagem bem embalado com uma cara bem bonita então aqui tem um monte de jogos por exemplo esses dois jogos aqui são exemplos de jogos comerciais bastante caros que são exemplos do que eu acabei de falar Pac-Man metido a besta o que é isso aqui você tem um labirinto você tem um inimigo e você atira no inimigo e se o inimigo acerta você você morre que é mais ou menos o mesmo roteiro do Pac-Man e outros jogos tantos aqui que vão ter as mesmas características aqui eu peguei um monte de imagens da web de propaganda de jogos que acho que são bastante conhecidos superproduções recentes muito bem o tempo é justo eu vou precisar acertar aqui porque se não daqui a pouco vão cortar o microfone então isso aqui caracteriza em linhas gerais isso que eu queria falar o principal eu falei agora vou falar umas coisas agora mais recentes que são coisas bem interessantes que estão acontecendo realmente na indústria de jogos atualmente que eu acho que é interessante do pessoal saber e que de uma certa forma vão reconciliar essas duas visões da inteligência artificial quais são as duas visões existem duas visões fundamentais a inteligência artificial é da universidade da pesquisa bom isso aqui está bom e a inteligência artificial obrigado e a inteligência artificial da indústria a inteligência artificial da universidade da pesquisa é que se fundamenta em modelos ou de inteligência ou de comportamento inteligente a inteligência artificial da indústria é a que não quer nem saber se tem um modelo lá ou se não tem mas se baseia na construção de uma aparência de inteligente que seja satisfatória produz um bom nível de satisfação para o usuário ou para o cliente ou para o comprador de um determinado produto né então existiu durante um certo tempo uma certa até uma certa animosidade entre a indústria e a universidade nessa divisão que eu tentei representar aqui certa imagem quer dizer como que a indústria vê ou via até recentemente a indústria inclusive a indústria de videogames olhava para dentro da universidade o que que ela via ela via duas coisas ou ela via pesquisadores aquele pesquisador fica lá fazendo aquele monte de coisa que é muito bonita um monte de teoria complicada construindo equações que eu não consigo entender mas que na prática do meu dia a dia eu que sou o lutador aqui que torna aqui que tem que enfrentar matar um leão por dia ele fica lá estudando 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 mas quem faz as coisas mesmo sou eu ou a indústria via o pesquisador como aquele engenheiro que fica construindo grandes sistemas ele quer construir coisas grandes e complicadas mas o arroz com feijão aqui que eu preciso fazer no meu dia a dia eu que sou batalhador e tal como é que eu faço né e o vocês vão ver tem até um efeito um pouco irônico não previsto não desejado como que a universidade costumava ver a indústria né aí o efeito irônico é que justamente esse desenho acabou ficando esquisito mas a ideia era ter um hominho de gravata lá a universidade os acadêmicos olhavam pra fora e falavam ah mas aqueles lá ah eles não estão fazendo nada de novo eles só querem vender só querem gerar dinheiro eles não estão fazendo nada de interessante quem faz as coisas interessantes somos nós pesquisadores cientistas e tal então existia essa animosidade improdutiva durante um certo tempo que afastou bastante a universidade da indústria a indústria da universidade e gerou comentários como esse que eu ouvi da Electronic Arts em 2006 e outros tantos comentários de parte a parte produzindo pouca interação que não é interessante pra ninguém recentemente existe convergência de tudo convergência tecnológica convergência digital existe convergência de um monte de coisa existe também uma convergência de percepção de desenvolvimento tecnológico filosófico científico e tal uma série de coisas então essas separações estão deixando de existir pelo fato dessas separações deixarem de existir a gente está começando a conseguir perceber que existem formas de harmonizar essas percepções por exemplo dentro do nosso contexto aqui as percepções da inteligência artificial de forma que elas possam atuar cooperativamente dentro de um mesmo produto dentro de um mesmo sistema dessa forma produzindo resultados que podem ser mais relevantes e mais interessantes então vou concentrar especificamente deixar um pouco a inteligência artificial profunda de lado porque seria até um exercício mais complicado um pouco de envolvimento das três e falar das duas aqui como que elas podem ser combinadas de forma produtiva para a produção de videogames bom da mesma maneira como a gente tem feito até hoje como a indústria de games tem feito até hoje a gente pode continuar desenvolvendo videogames sem a menor pretensão ou interesse ou percepção de vantagem de de limitar por exemplo um personagem controlado pelo jogo na sua capacidade de percepção do ambiente então não há vantagem nenhuma para o designer de games para o projetista de games para o programador de games não existe grande vantagem em ele limitar 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 os seus recursos e o do seu personagem que ele está construindo só para o personagem ficar mais parecido com alguém de fato perdido dentro de um labirinto por exemplo isso aí só dificulta a programação e o projeto de um jogo entretanto o que a gente quer quando a gente constrói um videogame o que a gente espera é que o produto que a gente está construindo ele seja envolvente não é então imagina por exemplo um jogo aí desses de primeira pessoa que você vai atirar matar os seus inimigos dentro de um labirinto dentro de uma caverna dentro de alguma coisa e aí você começa a jogar o jogo pela primeira vez aí você consegue passar pela primeira fase você passa pela segunda fase na hora que você vai passar para a terceira fase vem um monstro e morde a sua cabeça assim uns exemplos um pouco mais gráficos às vezes o pessoal às vezes começa a prestar atenção então ele engole você morde a sua cabeça você fica lá decapitado e cai morto aí o que que você faz você fala fala alguma coisa que eu não vou falar aqui e vou começar de novo aí você começa de novo quando você começa de novo o que que acontece você passa pela primeira fase aí já é muito chato porque você sabe que quando você passar por aquele buraco vem um inimigo de lá então você atira nele aí você vai aí você vai passando pela segunda fase você sabe que vem um helicóptero da onde que vem porque é igualzinho né aí você atira no helicóptero e você quer chegar logo no monstro que engoliu a sua cabeça bom o que que acontece você já não é o jogo não é mais tão envolvente o que que poderia ser feito para o jogo voltar a ser envolvente uma coisa que poderia ser feita para o jogo voltar a ser envolvente é ele se apresentar como surpreendente para você toda vez que você joga ou seja você pode ter um padrão mais ou menos o mesmo é a mesma aventura que você está vivendo mas não é porque você está passando de novo pela mesma fase que o inimigo vai aparecer no mesmo instante do mesmo lugar e dando tiro do mesmo jeito como que isso pode ser feito bom pode ser feito de uma forma sem contexto quer dizer utilizando variáveis aleatórias mas pode ser feito de uma forma mais interessante se você tiver um jogo que interage com você como se fosse um agente inteligente só que aí o que que aconteceu não é mais o personagem que é inteligente ele é controlado como um robozinho do mesmo jeito que sempre foi pelo programador só que além dele ser controlado pelo programador ele é controlado pelo jogo e existe inteligência artificial técnicas de inteligência artificial naquele sentido proposto desde 1956 pelas universidades centros de pesquisa e tal para a construção do jogo então o que que passa a existir existe uma inteligência artificial um sistema inteligente fazendo uso de técnicas e modelos de construção de sistemas inteligentes que vão responder para você da mesma maneira que um ser humano responderia com o mesmo grau de surpresa e contextualizado da mesma forma e este sistema inteligente vai controlar os robozinhos que são que não tem necessariamente aspectos de inteligência de comportamento inteligente mas que vão te dar a impressão de serem inteligentes então você como jogador como usuário você vai interagir com um monte de personagens e vai ter uma impressão muito real muito envolvente de estar interagindo com personagens reais com personagens inteligentes com agentes inteligentes os agentes inteligentes que com quem você está interagindo na verdade não são os personagens é o próprio ambiente do jogo que vai controlar de forma inteligente a interação garantindo dessa forma a sua satisfação e a sua imersão dentro do jogo então esse jogo aqui eu não lembro o nome dele agora eu devia ter anotado aqui mas é um jogo que tem essa característica é um jogo recente não muito recente ele foi lançado a primeira versão dele em 2006 também e ele tem e ele é construído exatamente desse jeito que eu falei existe um conceito dentro dele que é o diretor então é como se cada vez que você participasse de uma partida que você estivesse jogando nesse jogo cada vez que você joga o sistema controla os personagens para que eles tenham um comportamento surpreendente que vai te mantendo como participando de um jogo é como se você fosse existe um diretor de uma peça de teatro só que é uma peça de teatro moderna que tem um monte de improvisação os atores podem improvisar então o diretor das linhas gerais os atores improvisam e você passa a ser um dos atores então essa é uma possibilidade que está se seguindo outra possibilidade está sendo desenvolvida pela Microsoft é o projeto Natal não dá para ver muito bem a imagem aí mas acho que tem parece que tem aí palestras ou teve palestras a respeito disso que é um ambiente inteligente utilizando inclusive técnicas de visão computacional que faz que controla o jogo de tal forma que o jogo que você está jogando no caso é um projeto da Microsoft então o jogo que você está jogando no seu Xbox ele vai mudar de forma de interagir com você dependendo por exemplo da posição onde você se encontra na sala porque tem um sistema de visão computacional com câmeras e não sei o que que vão identificar onde você se encontra quais movimentos que você está fazendo bom o i faz isso também utilizando outro tipo de recurso quer dizer não usando visão computacional mas com sensores de movimento bom o deixa eu ver se tem mais alguma coisa acho que em linhas gerais era isso que eu queria falar então de uma certa forma aquilo que a representante da Electronic Arts falou não deixa de ser verdade o que está acontecendo é que as coisas estão evoluindo e evoluindo para um caminho bom um caminho interessante em que esse distanciamento entre universidade e indústria entre centros de pesquisa e indústria está desaparecendo isso é bom e interessante especificamente dentro da área de videogames durante muito tempo quer dizer o carro-chefe para produção para inovação dentro do desenvolvimento de games foi a computação gráfica animação e tal isso ainda deve continuar mas já se atingiu um grau de excelência tão alto que mesmo que a computação gráfica e animação não se desenvolvesse mais a partir de agora a satisfação dos usuários e tudo provavelmente continuaria alta por um bom período de tempo claro que também o grau de exigência vai crescendo com a disponibilidade de recursos mas as áreas onde existem de fato oportunidades para desenvolvimento e inovação dentro da área de desenvolvimento de games na verdade são essas aqui que estão aqui embaixo então inteligência artificial conforme apontado inclusive por representantes da indústria dessa forma que os representantes da indústria apresentou também a engenharia de interfaces e a engenharia de usabilidade de interação onde a gente está encontrando inovações como por exemplo a do Wii que foi uma grande explosão inclusive mercadológica agora o projeto natal questões de desempenho computacional e de uso especialmente para jogos que tem multi usuários e tudo então que vão fazer bom uso e boa exploração de técnicas de programação de processamento paralelo processamento distribuído para fazer uso de novos recursos de hardware dos processadores e técnicas de roteirização por exemplo roteirização não linear não sei o que que vão fazer com que os jogos evoluam além do Pac-Man que não seja um Pac-Man com pacote de presente como muitos jogos ainda são hoje então esse esse é o último slide que eu tinha para apresentar eu achei que era interessante acrescentar não só falar de inteligência artificial mas supondo que uma parte significativa das pessoas que tenham vindo assistir a apresentação possam estar interessadas até profissionalmente em atuar na indústria de jogos aonde que algumas oportunidades interessantes podem se encontrar eu acho que era isso é isso aí então acho que a gente tem alguns dois três minutos aí alguns minutinhos para vocês quiserem conversar alguma coisa aí como eu falei como ninguém me interrompeu eu fui estar garelando o tempo todo mas dá tempo para a gente conversar se vocês quiserem perguntar você falou no modelo de aqueles três modelos se juntar dois para fazer um jogo mais interativo eu queria saber eu poderia fazer isso como como uma rede neurais de rede neurais ou uma rede neurais a partir de um de percept distribuídos então acho que a questão é um pouco mais conceitual talvez isso se apresentou de um lado mais técnico não sei se todo mundo ouviu aí o que ele falou ele falou por exemplo vamos supor que eu queira construir um sistema adaptativo que o meu jogo vai mudando o comportamento em função de como a outra pessoa está usando e eu vou mudar o comportamento fazendo uso de um sistema de aprendizado computacional baseado na rede neural né então e aí como é que eu vou fazer quer dizer eu vou ter uma rede neural para controlar o o ambiente do jogo e uma rede neural pequenininha para controlar cada personagem então a tendência que a gente está observando é a seguinte aparentemente esse é o modelo que eu apresentei aqui os personagens individuais não tem rede neural eles tem eles são robozinhos que recebem comandos e efetuam esses comandos e você interage não com um conjunto de personagens individuais você interage com um sistema que vai controlar esses personagens individuais para te dar a impressão de que eles é que são inteligentes mas é o sistema que é inteligente esse sistema ele pode inclusive ter um conjunto de redes neurais que vão atuar cooperativamente que vão e aí você vai fazer arbitragem votação e tal para obter as respostas mas é o sistema que é inteligente e não os personagens individualmente e essa é a diferença bom eu não coloquei aqui os nossos endereços eletrônicos o Ari tinha colocado então quem estava aqui desde antes já viu se não depois também pode conversar aqui a gente vai estar aqui mais um tempinho antes de ir embora tem um outro compromisso aí e estamos à disposição lá na USP também lá no IME para conversar quando vocês quiserem então Aplausos Aplausos Aplausos